Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei em ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei, sozinho fiquei Se era onde eu andava, com quem estava E quem pensará, em quem pensará Se era onde eu andava, com quem estava E quem pensará, em quem pensará Toda noite eu saio à procura, pra te encontrar Avaço o vermelho do trânsito, verde é teu olhar Onde estará, onde estará Se era onde eu andava, com quem estava E quem pensará, em quem pensará Se era onde eu andava, com quem estava E quem pensará, em quem pensará Se era onde eu andava, com quem estava E quem pensará, em quem pensará Oh, paixão! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê 4 Tchê, tchê, tchê! Tchê Tchê, tchê! você quiser, vai levar seu coração, o amor de outra mulher, só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim, você por certo vai lembrar de mim, em cada boca que você beijando, só quero te dizer, não mais é fácil de me esquecer, você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar, aô botão! Quando alguém for te abraçar, e você sentir o seu calor, feche os olhos pra sonhar, pensa em mim pra te chamar de amor, o prazer vai explodir, te conheço você vai gritar, o desejo de meu fim, o meu nome vai querer chamar, só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim, você por certo vai lembrar de mim, em cada boca que você beijar, só quero te dizer, não mais é fácil de me esquecer, você é um livro que só eu sei ler, hoje tive tempo de te decorar, só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim, você por certo vai lembrar de mim, você por certo vai lembrar de mim, em cada boca que você beijando, só quero te dizer, não mais é fácil de me esquecer, você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Olha, estou tentando entender, seu adeus e o que mandou me dizer, que acabou o amor, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou. E acabou o amor, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou. Olha, estou tentando aceitar, seu adeus e o que mandou me avisar, diz aí. Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Eu vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus, e o que mandou me avisa Que acabou o amor, que o amor acabou E acabou o amor, que o amor acabou Eu vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, que o amor acabou Eu vivendo de lembranças por aí Olha, estou tentando entender Seu adeus, e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou 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 E o amor acabou E o amor acabou Eu vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, que o amor acabou Não acabou o amor, que o amor acabou Oh, adeus Olha, estou tentando aceitar Seu adeus Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou E acabou o amor, que o amor acabou Não acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou Se você não me deixar Não te deixo aqui sozinho Se meu coração gostar Se meu coração gostar E o amor acabou E o amor acabou E o amor acabou Por causa dessa novela Ela sofre Ela sofre E eu sofre E eu sofre Todo mundo Todo mundo Todo mundo Me pergunta Por que é que eu bebo assim Foi um tal de zap zap Que tirou ele de mim Me sinto Me sinto sem céu sem chão Quando escuto essa canção Vou chorar cantando assim E ae Todo dia o que eu faço é beber cana e chorar Lembro Lembro dele no zap zap E aí vou me embriagar Feito cachorro Feito cachorro Feito cachorro Me sinto Me sinto sem chão Quando escuto essa canção Vou chorar cantando assim Ae Ae Me sinto sem chão Me sinto sem chão Quando escuto essa canção Vou chorar cantando assim Ae Ae Olha ele aí Passando Passando na calçada da minha rua Outra vez Todo sorridente de mãos dadas Como sua ex E de repente a lágrima caiu Dos meus sonhos Mas tudo bem Um dia eu te esqueço E saio de vez da sua vida Mas tudo bem Se eu não te mereço Vá pro inferno bandido Eu fui a culpada Assumo que errei Mas não tô obrigada Te ver com tua ex Pra mim Chegou ao fim Por favor apague Nossa foto aí Seu nome da agenda Apaguei aqui Me esqueça de uma vez Oh meu amigo Oh meu amigo é tu Magalhães Vem sofrer comigo aqui Tchê 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 Deixa comigo Luana Magalhães Essa é pra sofrer Mas tudo bem Um dia eu te esqueço Eu te esqueço E saio de vez E saio de vez na sua vida Mas tudo bem Se não te mereço Vá pro inferno bandido Eu fui Eu fui o culpado Assumo que errei Não sou obrigado Não sou obrigado A te ver com seu ex Me esqueça De uma vez É É É É É É É Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça E eu já não te quero mais Ai, ai, ai Em um último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pronto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Alô, paixão Traz um aí pra nós Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Que estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pronto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Traz um aí pra nós Tchê, 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 paixão Aô Já tentei tirar você da minha vida Eu não consigo Se olhar feito uma flecha Entrou no peito Fez abrir Sinto falta dos seus beijos Seus carinhos Dos seus abraços Outra noite sem você aqui comigo Já não sei o que é que eu faço Se eu olhar buscando o meu O meu buscando o seu E eu nem desfaço Outra noite sem você aqui comigo Foi mais um fracasso Me leva pra casa Me chama que eu vou Me dá seu carinho Eu quero você Não me faz sofrer Eu amo você Vem ficar comigo Me leva pra casa Me chama que eu vou Me dá seu carinho Eu quero você Não me faz sofrer Não me faz sofrer Eu amo você Vem ficar comigo Vem ficar comigo Outra noite sem você Outra noite sem você aqui comigo Já não sei o que é que eu faço Se eu olhar buscando o meu O meu buscando o seu E eu nem desfaço Outra noite sem você aqui comigo Foi mais um fracasso Me leva pra casa Me chama que eu vou Me dá seu carinho Me dá seu carinho Eu quero você Não me faz sofrer Eu amo você Vem ficar comigo Me leva pra casa Me chama que eu vou Me dá seu carinho Eu quero você Não me faz sofrer Não me faz sofrer Eu amo você Vem ficar comigo Me leva pra casa Me chama que eu vou Me dá seu carinho Eu quero você Eu quero você Eu amo você Eu amo você Sem destino Ele saiu Ele saiu sem destino Sem interesse Ele é o maior dos meus sonhos Reconheço Reconheço Já procurei poder público E judiciar Eu amo você 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 Lembra Daquele gelo que você me deu Tô bebendo aqui Ofereço pra ti Mulher ingrata e fingida Mulher bandida Mulher bandida vai viver sua vida Me colocou num beco sem saída Eu sobrevivi Mulher bandida Mulher bandida vai viver sua vida 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 Não vai me ver sua vida, você imaginou de dominar minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás, sou mulher demais Se lembra, aquele gelo que você me deu Tô bebendo aqui, ofereço pra ti, mulher ingrata e fingida Mulher bandida vai viver sua vida, me colocou num beco sem saída E eu sobrevivi Mulher bandida vai viver sua vida, me colocou num beco sem saída E eu sobrevivi Mulher descarada vai viver sua vida, você imaginou de dominar minha vida Sou coelha da estrada, sou água da enxurrada, sou vento e verão Mulher descarada vai viver sua vida, você imaginou de dominar minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás, sou mulher demais Mulher descarada vai viver sua vida, você imaginou de dominar minha vida Sou coelha da estrada, sou água da enxurrada, sou vento e verão Mulher descarada vai viver sua vida, você imaginou de dominar minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás, sou mulher demais Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás, sou mulher demais Meu ex-amor se não for perdi muito, perdi-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, e seu ex agora não quer ser mais seis Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa em meu sabras Que até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Que até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível E só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo se vê Me põe a sogro num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Che, meu maquê Lua de prata vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ele saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nele Eu não me esqueço dos sorris E quando escuto barulho no portão E quando escuto barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo eu E quando escuto barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo eu E quando escuto barulho no portão E quando eu vejo minha fiola no canto Me lembro dele e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua fada Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua fada Meu amor, te amo tanto Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você pude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir poder Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Mais um dia que passa E o telefone não tocou Eu tenho medo de você mudar Passeio pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida E isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você mudar E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Pra que Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou só ir pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na parte Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E todo fogo que meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na parte Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E todo fogo que meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu 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 vou voltar Eu já sofri Eu já sofri bastante E agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez pode ir pra longe De uma vez pode ir pra longe Fala que num hotel eu vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar Ela quem te faz feliz Se eu soubesse Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu me enganou Só brincou com a minha cara Volta pra longe Volta pra longe Volta pra longe Essa tal distorferência Tá me enchendo a paciência Ou mal Ou mal Vou pra mesa de barba ou beber Pra esquecer Ou quem sabe chorar Sempre na mesa errada Sempre na mesa errada No lugar errado Você vinha ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom Desculpe, mas tô indo embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Garçom Desculpe, mas tô indo embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Qualquer mulher chora Qualquer mulher chora Oh, pato, chora! Oh, pato, chora! Sentei na mesa errada No lugar errado Você vinha ali na minha frente Você vinha ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom Garçom Desculpe, mas tô indo embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Por que a mulher chora Tô aqui jogada fora Ele não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ele me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tchê, 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 paixão Tchê, 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 paixão És o que eu já tinha em casa Só tem valor Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais fonte por outra pessoa Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansada de inventar desculpas que eu estou cansada Eu estou certo que nada dá certo começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Refaça os planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Refaça os planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Mais um selo de qualidade do canal nostálgico Se conceder isso por Alta Bahia Música Quantas vezes te falei do meu amor Você nem aí nem sequer ligou É amor demais que não cabe no meu coração Não suporto mais tamanha solidão Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo E de quem Só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha Aô, meu amigo Marco Cine Canta essa música comigo Tchê, 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 paixão Deixa comigo minha amiga Luana Magalhães Vamos arrebentar os corações apaixonados Aê, motão Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo mais sozinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo mais sozinho Luana Magalhães É, já tá ficando chato, né A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mais um selo do empatado Do canal Nostalgia Meu ex-amor se não for perde muito Vem-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E seu ex-amor não quer ser mais seis Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meu sabrás Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível E só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo se ver Me põe a soco num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Eu só tinha paciência Eu dou beba, mas bebo com decência Já bebi um barril de paixão Mistura de choro e traição Aqui sentada com a solidão O amor da minha vida foi cruel Eu flagrei ele no motel Com minha melhor amiga Porque fizeram isso comigo Eu vou te dar uma cor feira Eu vou te dar uma cor feira Eu vou te dar uma cor feira Eu tô apaixonada Jogada na farrença Largada e desiludida No par dos traídos Na berça da sofrência Hoje eu vou te dar uma cor feira Hoje eu vou beber, 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 beber Chorar, 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 feito um bebê Por quê? Ficar sem bebê, beber, não tenho sossego Sem meu bebê Sou um bebê Que perdeu o brinquedo O amor da minha vida foi cruel Eu flagrei ele no motel Com minha melhor amiga Porque fizeram isso comigo Amargou o feio do fé Tô apaixonada Jogada na farrença Largada e desiludida No par dos traídos Na berça da sofrência Hoje eu vou beber, 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 beber Chorar, chorar, um bebê Chorar, 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 feito um bebê Por quê? Ficar sem bebê, beber, beber, não tenho sossego Sem meu bebê sou o bebê que perdeu o brinquedo Sem meu bebê sou o bebê que perdeu o brinquedo Eu ocupado de novo, eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimosa e ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo mal resolvido Cada minuto que passa parece que tá perdido A ração tá me matando e um tum-tum no meu ouvido Só pra me fazer pirras, desligou o telefone Mas meu coração na lista não procura outro nome Solidão jogando contra e o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Eu ocupado de novo, eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimosa e ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo mal resolvido Cada minuto que passa parece que tá perdido A ração tá me matando e um tum-tum no meu ouvido Só pra me fazer pirras, desligou o telefone Mas meu coração na lista não procura outro nome Solidão jogando contra e o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Eu ocupado de novo, eu tô cansada de insistir Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimosa e ligo até o amanhecer Audiojungle 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 Múria chancor. 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 Pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra pra Pra, pra pra Pra, pra 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 pra